E com o fim de qualquer relacionamento, fica aquele cenário onde antes parecia ter tanta vida e, de repente, tudo morre. E é como se as telas e as fotos fossem todas apagadas. E tudo é, de alguma forma, tatuado de preto. Fala, galera! Eu sou a Renata Simões e esse é o canal English & Music. Se você gosta de música, se você curte um bom rock'n'roll, grunge, clássico e gosta da ideia de aprender inglês com música, então aproveita e se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações pra receber mais vídeos como esse aqui. Quinta faixa do primeiro álbum do Pro Jam, o Ten, a música Black fala sobre o fim de primeiros relacionamentos. E você lembra lá daquela história de uma fita demo com algumas músicas ali, com as melodias gravadas que acabou chegando nas mãos do Ed Vedder? Você não lembra dessa história porque você ainda não assistiu a aula com a música Alive do Pro Jam, que já está disponível aqui nesse canal. E se você é fã do Pro Jam, temos não só Alive, também já rolou aula aqui com a música Soldier Love, também conhecida como Lay Down Your Arms, dependendo da versão aí que você conhece. Eu vou deixar o link pra essas aulas aqui na descrição do vídeo, pra você assistir depois, quando essa aula aqui terminar. Pois é, enfim, essa fita demo chegou nas mãos do Ed Vedder, com algumas músicas que tinham sido compostas ali pelo guitarrista da banda, o Stone Grossart. E Black era uma dessas músicas, que inclusive, originalmente não se chamava Black, se chamava E Ballad, ou Balada em Mi. E o Ed Vedder foi lá e adicionou a letra e, claro, seus vocais maravilhosos. E uma curiosidade é que na época que o Ed Vedder entrou em contato aí com essa fita e começou a adicionar os vocais em algumas músicas e tal, ele trabalhava como frentista num posto de gasolina em San Diego, na Califórnia. E dessa fita demo do Stone Grossart, o Ed Vedder acabou colocando o vocal em três músicas e Black foi uma delas. Então, ó, fãs do Pearl Jam, apertem os cintos, segura aí o coraçãozinho de vocês, porque hoje é dia de entender a letra, aprender a cantar e aprender inglês com a música Black, do Pearl Jam, que na primeira estrofe já traz uma carga de sentimentalismo bastante forte e que traz ali, de alguma forma, o retrato de um sentimento de alguém que se sente abandonado depois que a pessoa amada acaba partindo. A primeira estrofe fala o seguinte... Então, aqui que seriam o quê? Telas de quadros vazias. Olha só, essas duas primeiras frases... Sheets of empty canvas, essas telas de quadros vazias. E untouched sheets of clay e peças intocadas de argila. Argila, clay. Sheets of clay são peças de argila, que não foram tocadas. Untouched. Esse prefixo aqui, ó, o un, significa alguma coisa que não aconteceu. Unbelievable. Inacreditável. Untouched. Intocadas. Tem essa ideia, quando a gente tem esse prefixo aí na frente, o un. Essas duas primeiras estrofes remetem o quê? A coisas relacionadas à arte. Então, cara, são telas em branco. Elas não estão mais pintadas. Tá tudo estático agora. E aí, existem pilhas dessas telas. Sheets of empty canvas. Peças de argila intocadas. Ou seja, tá tudo aqui estático. Sem vida. É algo que poderia ganhar vida. É uma arte que poderia ganhar vida. Mas tá tudo aqui intocado e sem vida. Por quê? Porque aqui tá trazendo tudo à tona desse momento, do término, do fim de um relacionamento, de uma pessoa amada que acabou partindo. Sheets of empty canvas. Atenção para o finalzinho da pronúncia aqui, ó. De untouched. Ele tem esse som de T no final. Untouched. 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 Sheets of clay. O que aconteceu com isso tudo? Isso tudo foi were, passado do verbo be, are, no plural, presente, were, no passado. Were laid spread out before me. A ideia aqui é a seguinte, isso tudo, essas pilhas de telas vazias, essas peças de argila intocadas, tudo isso tá aqui espalhado. Tudo isso foi espalhado bem aqui na minha frente. Were laid spread out before me. Bem na minha frente. Tudo foi espalhado bem na minha frente. As her body once did. Como o corpo dela uma vez também esteve aqui esparramado na minha frente. As her body once did. Aqui, o verbo auxiliar do passado, o did, ele tá servindo pra substituir e fazer uma menção a algo que foi falado anteriormente. Então, tudo isso tá aqui espalhado na minha frente, como o corpo dela também ficou um dia espalhado na minha frente. Então, ao invés de repetir isso tudo, a gente simplesmente pega o verbo auxiliar, o did, e coloca ali que ele traz toda essa ideia de tudo que foi falado. As her body once did. Vamos cantar essa primeira estrofe aqui, dentro do ritmo, pra poder treinar a pronúncia das palavras? Se você tá chegando agora aqui no canal, se você é novo ou nova por aqui, primeiro de tudo, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo ao canal English & Music. Aqui a gente aprende inglês com música. E pra isso, nós precisamos entender as estrofes. Dou uma pincelada ali em estruturas gramaticais vocabulário pra você pegar a ideia da estrofe, entender o que ela tá querendo dizer. E depois, é claro, a gente canta pra poder treinar a pronúncia das palavras. E aí, nós cantamos sempre duas vezes. A primeira vez a capela. E a segunda vez já entra um acompanhamento de karaokê. E, inclusive, se você tá chegando agora, saiba que eu preparo o karaokê da música completa, na íntegra, pros inscritos aqui do canal. Então, se você ainda não tá inscrito ou inscrita, aproveita, se inscreve, já ativa o sininho das notificações pra receber as próximas aulas que vão rolar por aqui. E aí, primeiro, você assiste a aula toda, junto comigo aqui, pra você entender a letra da música toda, que é esse o seu objetivo. E depois, no final da aula, já entra o karaokê. Porque depois que você entendeu a música toda, você vai treinar a cantar a música toda, sem cortes, sem interrupção. Então, aproveita, se inscreve e fica comigo até o final do vídeo pra curtir o karaokê. Agora, nesse momento, nós vamos cantar apenas a primeira estrofe. E é importantíssimo que você cante comigo daí, dentro do ritmo, em voz alta. A nossa preocupação aqui não é com qualidade musical tão afinação, nada disso. A preocupação é que você cante. Mesmo que erre, que volte, que tente de novo, não tem problema. O importante é tentar e cantar junto comigo em voz alta. Então, vamos lá. Duas vezes a primeira capela, depois já entra o karaokê direto. Vambora. Dentro do ritmo, essa primeira estrofe fica assim, ó. Sheets of empty canvas, untouched sheets of clay, were laid spread out before me, as her body was dead. E aí a próxima estrofe vem uma parte assim, mais metafórica, mais profunda. Maravilhosa, a próxima estrofe fala o seguinte. All five horizons, todos os cinco horizontes revolved around her soul, girando ao redor da sua alma. Revolved around her soul. Atenção pra pronúncia de around, ok? Não é around, é around. Around. Revolved around her soul. Girando ao redor da alma dela. As the earth to the sun. Assim como... Então, esse as aqui traz essa ideia de assim como... As the earth. Assim como a terra, fazendo uma referência ao planeta Terra. As the earth to the sun. Como a terra faz em relação ao sol. Então, todos os cinco horizontes girando ao redor da alma dela, assim como a terra faz ao redor do sol. As the earth to the sun. Now the air I tasted and breathed. E agora o ar que eu provei e respirei. Então, aqui fazendo uma menção a algo que eu experimentei na minha vida. Então, aqueles momentos todos que eu já tive a oportunidade de vivenciar. Now the air I tasted and breathed. Então, aqui nós temos dois verbos no passado simples. Por isso, o edzinho ali no final. Tasted and breathed. Now the air I tasted and breathed. Agora o ar que eu provei e respirei. Has taken a turn. Deu uma guinada diferente. Ele tá diferente, ele se tornou diferente. Ou seja, trazendo essa ideia de... Agora as coisas não são mais como elas já foram um dia. Has taken a turn. Aqui o have na terceira pessoa, funcionando como um verbo auxiliar. Porque ele tá fazendo uma referência ao ar. O ar que uma vez eu provei e respirei. Esse ar, it, ou seja, terceira pessoa. Has taken a turn. Has. Funcionando como um verbo auxiliar. E o verbo principal ali na sua forma do passado participio. Take, na forma do passado participio que vira taken. Has taken a turn. Ele se tornou diferente a estrutura aqui do present perfect. Então o ar que um dia provei e respirei, agora ele se tornou diferente. Now the air I tasted and breathed has taken a turn. And all I taught her was everything. E tudo que eu ensinei para ela. Então aqui nós temos o verbo teach no passado. Teach é um verbo irregular. Ou seja, no passado ele assume uma outra forma. And all I taught her. E tudo que eu ensinei para ela. O her aqui que é o quê? Um object pronoun. Nesse caso essa é a classificação do her. Por quê? Porque depois de verbos e preposições em inglês. Nós usamos os object pronouns. E não os personal pronouns. Então all I taught her was everything. E o que eu ensinei para ela foi tudo. And all I taught her was everything. I know she gave me all that she wore. Eu sei que ela me deu. I know she gave me. Então aqui o verbo give que também é um verbo irregular. No passado ele assume uma outra forma que é gave. I know she gave me. Me object pronoun. De novo, depois do verbo. Eu sei que ela me deu all that she wore. Tudo que ela possuía. Aqui o wore é o passado do verbo wear. Também é um verbo irregular. No sentido de usar. Só que aqui a gente precisa levar para um contexto de linguagem metafórica. É lógico. Ela não me deu tudo que ela usava. No sentido de ela me deu todas as roupas e os acessórios dela. Ela me deu tudo que ela tinha. Essa é a ideia. O que eu ensinei para ela foi tudo. E eu sei que ela me deu tudo que ela tinha. I know she gave me all that she wore. And all my bitter hands. E agora as minhas mãos amarguradas. Então, bitter, que tem esse sentido de amargurado ou de azedo, dependendo do contexto. Então, agora, essas minhas mãos. Aqui no contexto da música, a melhor tradução, que encaixa melhor aqui, é a de amarguradas. Então, agora, as minhas mãos amarguradas. And all my bitter hands. Chafe beneath the clouds. Chafe. É quando você esfrega alguma coisa, assim. Você faz muito atrito. Mas, assim, de uma forma mais forte até, sabe? Então, eu imagino como se fosse isso daqui, sabe? Você fazendo isso daqui, ó. Embaixo do céu. Embaixo das nuvens. Nesse lugar onde você se encontra. Chafe beneath the clouds. Então, agora, as minhas mãos amarguradas. Se esfolam embaixo das nuvens. Podemos dizer que essa seja uma tradução que encaixa aqui. Agora, as minhas mãos amarguradas. Se esfolam abaixo das nuvens. Chafe beneath the clouds. Of what was everything. Do que foi tudo. Of what was. Aí, aqui, was, que é o verbo bi do passado. De tudo o que foi. De tudo o que era. De tudo o que rolou. De todo o relacionamento. Essa é a ideia. Of what was everything. The pictures have all been washed in black. E as fotos foram todas lavadas em preto. Nessa ideia, as imagens foram todas banhadas em preto. Que significa o quê? Eu não consigo mais enxergar. Não tem mais vida. Acabou. E todas as fotos foram banhadas em preto. All the pictures have all been washed in black. O have aqui, funcionando como um verbo auxiliar. All the pictures have all been washed in black. Tattooed everything. Tatuou tudo. Tatuou, sabe aquela tinta preta de tatuagem? Então, passou por todas essas fotos que foram banhadas em preto. E tatuou tudo. Tattooed everything. Bora cantar essas três estrofes aqui. Seguidinhas. Uma seguidinha da outra. Junto comigo, dentro do ritmo da música. Fica assim, ó. Let's go. All five horizons revolved around her soul as the earth to the sun. Now the air I tasted and breathed has taken a turn. And all I thought her was everything. And all I thought her was everything. And all I thought her was everything. All the pictures have all been washed in black. All the pictures have all been washed in black. Tattooed everything. And all I thought her was everything. And all I thought her was everything. And all I thought her was everything. With all my weather. And everything. And all I do. And all I thought her was everything. E aí vem aquele momento que expressa, sabe assim, o término, o fim de um relacionamento. Você até tenta às vezes se sentir melhor, você tenta olhar as coisas boas da vida. E você enxerga essa beleza, você enxerga essas coisas boas, nas coisas simples, pequenas do dia a dia. Por que que mesmo enxergando isso tudo você continua meio murro, meio pra baixo, meio desanimado? Próxima estrofe, ele fala o seguinte. I take a walk outside, eu dou uma volta lá fora. Então eu vou lá do lado de fora, dá uma volta. Tento sair um pouco dessa caverna onde eu me enfiei, desse luto, dessa tristeza, desse fim de relacionamento. I take a walk outside, eu dou uma volta lá fora. I'm surrounded by some kids at play. E eu estou rodeado, então assim, por todos os lados, ao meu redor, à minha volta. Essa é a ideia do surrounded. Eu estou, I am aqui, contraído, verbo be, tranquilo. I'm surrounded. Eu estou rodeado by, por, some kids at play. Por algumas crianças que estão ali brincando no play. Ou seja, eu estou ali rodeado por algumas crianças que estão brincando. I'm surrounded by some kids at play. I can feel their laughter. Eu posso, eu consigo. Então moda o verbo aqui. Can. I can. O que? Eu posso, eu consigo. O que? Sentir. I can feel. Eu posso sentir o que? As risadas delas, dessas crianças. Their laughter. I can feel their laughter. So why do I see her? Então por que que eu acabo desanimando? Se eu estou enxergando isso tudo, se eu estou vendo essas crianças brincando e eu consigo até sentir a risada delas. Por que que mesmo assim eu acabo desanimando? Então o verbo seer, desanimar, ficar pra baixo. Ao mesmo tempo que você tem acesso ali a memórias que te deixam tristes. Essa toda a ideia por trás. Então aqui a gente tem o verbo auxiliar do presente. O do, pra poder fazer a pergunta. So, então, why do I see her? Por que que eu acabo desanimando e ficando pra baixo? Mesmo conseguindo enxergar e sentir essa beleza que está aqui à minha volta, me rodeando. Do, oh, and twisted thoughts that spin round my head. E os pensamentos distorcidos, and twisted thoughts that spin, que ficam rodando ou girando, round my head, ao redor da minha cabeça. Round e around querem dizer a mesma coisa, ok? Round e around. And twisted thoughts that spin round my head. E os pensamentos distorcidos que ficam aqui girando ao redor da minha cabeça. I'm spinning. Eu estou girando, tipo, muito pensamento, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na cabeça da gente. I'm spinning. O quão rápido o sol pode ou consegue se pôr ir embora. Drop away. How quick the sun can drop away. And now my bitter hands. E agora as minhas mãos amarguradas. Cradle, broken glass. Cradle é no sentido de linar ou embalar. Só que aqui, fazendo uma referência ao coração que foi partido. Lembra? O contexto da música toda está falando sobre o término de um relacionamento. E o autor, a pessoa que está ali cantando, que está nessa posição, neste lugar, é a pessoa que está sofrendo muito com a partida de alguém que ele amava bastante. Então existe um coração partido nessa história. E aí, vamos imaginar um coração que partiu, que quebrou. E aí a gente pode pensar nesses cacos de vidro. Então agora, as minhas mãos amarguradas, elas vão embalar, nesse sentido de minar, cacos de vidro ou vidros quebrados. Pra fazer uma alusão a este coração partido. Now my bitter hands. Cradle, broken glass. Agora as minhas mãos amarguradas, elas minam, elas embalam cacos de vidro. Of what was everything. Do que foi tudo. All the pictures have all been washed in black. Todas as fotografias foram banhadas em preto. Tattooed everything. Tatuaram tudo. All the love gone bad. Todo o amor deu ruim. A ideia é essa. Todo o amor deu ruim. Não foi bom. Finalizou de um jeito ruim. Acabou. Não existe mais. Foi embora. All the love gone bad. De alguma forma acabou se tornando prejudicial. Então essa é a ideia por trás aqui desta frase. All the love gone bad turned my world to black. E transformou o meu mundo em algo escuro. Preto. Fazendo essa referência a escuridão. Aonde não há luz. Turned my world to black. Tattooed all I see. E tatuou tudo o que eu vejo. Tattooed all I see. All that I am. Tudo que eu sou. Então tatuou tudo o que eu vejo. Tatuou tudo o que eu sou. All that I'll be. E tudo o que eu serei. Então tudo isso que aconteceu. O fim, o término, o relacionamento que não existe mais. Cara, isso tudo transformou o meu mundo numa escuridão. E acabou tatuando tudo o que eu vejo. Tudo o que eu sou. E tudo o que eu serei. Forte, né? Bem forte. Vamos cantar pra poder treinar aqui a pronúncia das palavras junto comigo em voz alta. Todas essas estrofes aqui. Já uma seguidinha da outra. Let's go. I take a walk outside. I'm surrounded by some kids that play. I can't feel their laughter. So why do I see her? And twisted thoughts that spin around my head. I'm spinning, whoa, I'm spinning how quick the sun can drop away. Now my bitter hands Cradle broken glass Of what was everything All the pictures have All been washed in black Tattooed everything All the love gone bad Turned my world to black Tattooed all I see All that I am All that I'll be Yeah I take a walk outside I'm surrounded by Some things I play I can't feel the laughter So why do I spill I'm not burning I'm not burning Amém. E aí entram os efeitos vocais o quê? Maravilhosos do Eddie Vedder neste momento da música. E depois a última estrofe que, cara, deveria ser a forma como relacionamentos deveriam terminar, de uma maneira respeitosa, amigável, entendendo que, cara, eu quero o melhor pra você, eu desejo o melhor pra você, eu tenho certeza que você ainda vai brilhar no céu de um outro alguém. Isso é maravilhoso e, cara, tinha que ser assim, né, pra todo mundo. A última estrofe fala o seguinte, I know someday you'll have a beautiful life. Eu sei que algum dia, I know someday you will have, você terá. Então aqui nós temos o modal verb do futuro, will, na sua forma contraída, contrariu ali com o sujeito, you, will, que virou you. You'll have, você terá, ou você vai ter, a beautiful life. Uma vida linda, uma vida maravilhosa. Eu sei que algum dia você terá, você vai ter uma vida linda, uma vida maravilhosa. I know someday you have a beautiful life. I know you will be a star. Eu sei que você será uma estrela. Mais uma vez, o modal verb do futuro aqui, will, na sua forma contraída. I know you'll be a star. Eu sei que você será, que você vai ser uma estrela. In somebody else's sky, no céu de um outro alguém. Então, ó, presta atenção aqui, ó. Somebody else's sky. Esse apóstrofo S aqui, depois do else, indica a posse. No céu de quem? De um outro alguém. In somebody else's sky. But why? Mas por quê? Why? Why? Por quê? Por quê? Why can't it be? Ou can it be in mine? Por que que não pode ser? Então, aqui, ó. Can, que é um modal verb que indica uma possibilidade de alguma coisa. Nessa forma negativa e contraída. Cannot, que vira can't. Why can't it be? Por que que não pode ser? Ou why can't it be in mine? Por que que não pode ser no meu? E aqui nós temos o possessive pronoun, o mine, porque ele tá aqui no final e ele tá fazendo uma referência ao céu, só que o céu não tá aparecendo aqui, depois, na pergunta. Então, nesses casos, a gente usa o possessive pronoun, quando o substantivo não tá aparecendo ali. Porque se ele tivesse aparecendo, a gente usaria o possessive adjective. Seria, why can't it be in my sky? Por que que não pode ser no meu céu? Só que ao invés dele falar por que que não pode ser no meu céu, ele fala só por que que não pode ser no meu. Why can't it be in mine? Bora cantar essa última estrofe aqui pra poder treinar junto comigo em voz alta. Let's go. I know someday you have a beautiful life. I know you'll be a star in somebody else's sky. But why, why, why can't it be? Well, can't it be in mine? I know someday you have a beautiful life. I know you'll be a star in somebody else's sky. But why, 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 why can't it be? I know you'll be a star in somebody else's sky. I know you'll be a star in somebody else's sky. I know you'll be a star in somebody else's sky. I know you'll be a star in somebody else's sky. I know you'll be a star in somebody else's sky. I know you'll be a star in somebody else's sky. I know you'll be a star in somebody else's sky. de uma outra pessoa pra aprender inglês com o Black do Pearl Jam. Agora você vai fazer o mais importante, que é a sua parte nessa história toda, que é cantar a música Black toda. E você vai treinar até você conseguir cantar sem precisar recorrer à leitura da letra. Para isso, fica com o canal, que é que eu preparo com muito carinho para os inscritos aqui do canal. Então, se você ainda não tá inscrito ou inscrito, a hora é agora. Aproveita, se inscreve e ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as aulas de inglês com música que rolam por aqui. E treina bastante, canta, divirta-se com o karaokê. E eu tô te esperando nos próximos vídeos aqui do canal. Um grande abraço e até lá. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.